E aí pessoal, acabei de chegar aqui dos Estados Unidos Hoje de manhã mesmo, de madrugada, cheguei E comprei esse fone aqui, ó Beats Solo HD Edição especial, que é a cor vermelha Como vocês podem ver aqui, ó Special Edition Esse Beats aqui é incrível, pessoal Como vocês podem ver, ele já tá aberto, lógico, né? Porque tinha o plástico E eu não vou deixar de usar ele, esse fone incrível Aqui nos Estados Unidos, esse fone aqui é impressionante Nossa Essa edição aqui, ela Porque ela é a nova Como vocês podem ver, porque o antigo Tinha um desenho aqui com o símbolo De uma outra empresa Esse daqui agora é só o Beats mesmo Bom, vou fazer um unboxing aqui pra vocês O primeiro, se você for Comprar novo, ele vai ter o plástico Pra você poder tirar ele inteiro, né? Vamos lá, aqui tem um papel Com o produto, só pra Ilustramento, aqui Temos a caixa bem dura, como vocês podem ver Muito boa Aqui o símbolo B Com o Beats Aqui tem um negócio aqui pra você poder tirar Você puxa aqui E... Uou! Esse fone aqui é incrível Aqui, ó Aqui temos o manual Manual Temos o fone aqui Aqui é o conector Aqui é o que você vai conectar No seu Beats Temos aqui O Conector Esse daqui você vai conectar No seu iPod, iPhone ou iPad Aê Tá escrito Beats Como vocês podem ver aqui, ó Beats Aí Bits Aí Isso aqui é muito louco Tem esse daí Conector São três riscos Que é Três riscos Temos aqui também O Microfone Microfone aqui Aumenta Aqui abaixa Aqui para Reproduz Isso, dá dois cliques Vai mexendo aqui Você ativa as coisas E vai pulando faixas de música Temos o microfone aqui Como vocês podem ver Pelo esse botão aí Esse buraquinho aí, ó Dá foco aqui para vocês Não Aí, achei Consegui Esse buraquinho é o microfone Temos o Símbolo B Beats E aqui também tá escrito Beats Então esse fone É um fone muito bom E famoso Todos os famosos usam E recomendo Muitas vezes Porque esse fone é incrível Aqui temos o manual Não vou abrir Porque não há necessidade Ele vem só Mostrando os produtos E como é usar E, ó, pessoal Ele vem a figurinha Tem um adesivo dele Como os da Apple Que vem a maçãzinha Só que esse aqui Vem o símbolo B E é bem grande É quase do tamanho Desse case aqui, ó Tão grande que é o emblema Temos aqui o case Case Beats By Dr. Dre Esse case aqui É Ele vem uma alça Como vocês podem ver A alcinha aqui, ó Pra você poder carregar E você Embaixo aqui, ó Você regula A alça E com O tamanho que você vai querer Aqui não tem mais nada Como vocês podem ver Nada Vamos abrir aqui Vamos abrir aqui Esse case Camusíssimo Aê Uou Agora você falou Minha linda Temos aqui O Bits, meu Ele em si, meu Esse fone aqui É incrível Impossível Olha aí O Bits Ele vem tudo aqui Equipado Pra não ocorrer Problemas Como vocês podem ver A caixa já é dura Então é impossível Ocorrer Um Então Eu já usei Já Tá tudo Mas Eu deixei o review Aqui Deixo na caixinha Pra vocês poderem ver Ele dobra todo Como vocês veem Ó Ele tá tudo dobrado Assim Por quê? Pra você poder encaixar No case E não ocupar espaço Porque a maioria dos fones Ele já vem com a parte Baixo Feita E pronto E tudo, né Aqui temos o símbolo B Que representa A marca Bits Aí, ó B, Bits Solo HD Edição especial Que são as cores Vermelhas Todos que tem a cor vermelha É edição especial E vendido somente Nos Estados Unidos Na verdade As lojas da Apple, né E outros revendedores Aqui temos o nome do fone Bits By Dr. Dre E os alto-falantes Vamos desdobrar esse fone Incrível Desdobrando Ele se dobra do normal Só você virar aqui Travou Acabou Aqui Fone muito bom Aí, ó Bits Esse fone aqui é incrível Esse fone aqui É impressionante, meu Aqui, ó Ele é bem leve Não é que negócio pesado lá E o bom Aquele é pequeno E me impressionou bastante Pelos fatos do grave O grave aqui Tá presente Então Temos aqui também A faixa de metal Escrito Bits Que é pra Possivelmente Pelo que eu acho Vou mostrar que é da Bits mesmo, né Então Esse é o review Do fone Bits Solo HD Edição especial Cor vermelha E vou deixar aqui vocês Até a próxima, pessoal E obrigado por assistir Até a próxima Se inscrevam no meu canal, hein Valeu!